Música Estamos aqui com o Rodrigo, atacante do Juventus Eu queria perguntar para você, qual é a expectativa para essa partida? A expectativa é que nós ganhamos mais uma vitória para nós classificar E vocês não prometem ganhar o título este ano? Que o ano passado bateu na trave? Nós queremos ganhar este ano Então, boa sorte para você aí, Ricardo Obrigado 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 Obrigado